Hoje é o dia. Agora, nunca esqueça o quão fraco você tá hoje. Não tem força nenhuma, zero. Fez dois abdominal e tá pro cãibra. Pessoal, então hoje nós estamos no meu lugar preferido. Uma loja de suplementos. E não poderia deixar num processo de mudança de acrescentar e de incluir a suplementação na dieta dos participantes. E nós viemos aqui na Big Nutri, em parceria com a Max Titânio, e agora os nossos participantes, além de ter uma dieta incrível, eles terão toda uma suplementação individualizada para os seus resultados. Chegou! Chegou cedo pra gravação de amanhã, hein? Já tomou suplemento antes? Nunca. Nunca tomei suplemento. Tinha aquele preconceito, né? Do pessoal falar, é bom, a gente não conhece, né? Tinha um preconceito, pensava que era bomba e por isso que ele não tomava. Tem alguma com gosto de Nescau? Tenho. Eu separei, eu separei. Fernando, vem pra cá que agora nós, juntamente com a equipe ali, nós vamos montar a sua suplementação. E eu quero que você entenda e aprenda porque que você também vai usar essa suplementação, tá? O suplemento mais básico que tem hoje, que nem é mais considerado suplemento, mas sim um alimento, é o Whey Protein. É uma proteína em pó. Então hoje, praticamente, devido à rotina, com certeza o Fernando não consegue ingerir toda a proteína que ele deveria. Então, Fernando, vai começar a sua Whey Protein. Essa aqui é Top Whey 3W. Parece até uma sobremesa, né? É, na verdade, cara, você tem muita sorte porque essa aqui é a mais saborosa que existe. Legal. Então, como a gente tá iniciando e pra sua vida ficar mais divertida, você precisa usar um suplemento que tenha sabor, tá? Você e todo mundo, tá bom? Giovanna, o que que a gente pode passar mais para o nosso amigo? Como ele vai ser o atleta, né, dá pra gente encaixar um pré-treino pra ele, treinar forte, né? Um pré-treino, uma creatina também vai ser indispensável nesse momento agora. Pessoal, o pré-treino, ele já chama pré-treino, ele potencializa o seu treino, não faz milagre, tá? Mas ele potencializa, ele contém nutrientes, alguns têm estimulantes que vão te ajudar aqueles 10, 15% a mais de evolução no seu treino. Um dos suplementos mais estudados que tem chama-se creatina, tá? A creatina, ela recupera a sua energia entre as séries, aumenta sua força, aumenta seu volume muscular e tem muita ação cognitiva. Qualquer pessoa pode usar, minha avó de 85 anos usa, minha mãe usava, tá? Então, pessoal, assim, não tem mais aquele mito de que creatina faz mal, que ataca os rins, enfim. A creatina pra ganho de massa, pra ganho de força, pra memória, é um dos melhores suplementos da atualidade, tá? Outro suplemento, Giovana? Beta-alanina. Você vai usar, no mínimo, 2 gramas de beta-alanina por dia. No caso do Fernando, que vai entrar num nível de treino muito forte, ele vai usar 6 gramas por dia, tá? E outra, a beta-alanina, ela vai, com o tempo, potencializar e prolongar a performance dele nos treinos. Ele vai ficar menos cansado, ele vai conseguir fazer mais repetições. Só que ela, você tem que usar pelo menos 30 dias pra, assim então, ela começar a fazer os efeitos, tá? Pessoal, o Shot Dry da Max Titânio é um diurético natural, né? Como tá todo mundo vindo inflamado, retido, bebe pouca água, né? Então, ele vai acabar aqui dando um poder de detoxificação e vamos aí tirar um pouco desse excesso de água, junto, claro, com uma ingestão de água maior, tá bom? Pessoal, o ômega 3, na minha opinião, também é um dos problemas mais importantes que tem, tá? Primeiro que o seu corpo não produz ômega 3, então você precisa tirar ele ou das alimentações ou da suplementação. Poder anti-inflamatório, protetor cardiovascular e memória, pessoal. Muitas pessoas aí estão passando por um processo de depressão e pode ser falta de ômega 3, tá? Ele protege os nossos neurônios. Então, cara, isso aqui é pra sua vida toda. E o Oxymase, eu passo pra praticamente todos os meus pacientes, ou a veia, ou o Oxymase, porque ele é um carboidrato que não mexe com a insulina, ele tem, ele é mais, ele equilibra a sua glicose, e ele pode te auxiliar bastante nessa reposição de energia pós-treino, como usar também como um substituto de refeição. Então, ali, por um lanche, por exemplo, você pode estar colocando ali uma proteína e tá colocando o Oxymase como carboidrato, tá? Então isso aqui é uma fonte de carboidrato que nem o pão, o arroz, o macarrão. Glutamina também tem muitas brigas, né? Ah, a glutamina não funciona e tal. Então me dá se você não usa. Então, hoje, praticamente 90% das pessoas têm algum problema de intestino, uma desbiose, uma permeabilidade de intestino. E a glutamina, ela é um alimento que tem essa função mais ali de fortalecer o seu intestino. E intestino, cara, muita gente fala, pô, comecei a academia, comecei a tomar whey, começa a peidar loucamente. Isso vai acontecer comigo, cara? É, então, geralmente, se você tiver intolerância à lactose, vai, né? Então, geralmente, quem tem intolerância à lactose, como a whey protein, ela é feita do leite, existem ali ainda vestígios de lactose. E aí, se você não quebra essa lactose, ela te enche de gases, você vai peidar bastante, é isso aí. Ganhar massa é mais difícil do que perder gordura. E manter a massa ganha é mais difícil ainda. Então, o trabalho do Fernando, que é botar o shape mesmo, talvez seja o trabalho mais duro, né? Porque ele não pode errar na sua alimentação, porque ele pode desconstruir muito fácil nisso também. Agora, vamos falar sobre a Vitória. A Vitória, ela tem um perfil chamado de ectomorfo, né? Ela realmente tem dificuldade de ganhar peso. O hipercalórico, né? O Fernando não usa o hipercalórico, porque senão ele engorda. Porque isso aqui é um alimento calórico. É como se fosse um prato de comida batido no liquidificador. Então, você consegue aumentar a sua ingestão calórica sem aumentar muito o volume. A Vitória, ela vai ter uma proteína baixa e uma ingestão de carboidrato mais alta. E se a ingestão de carboidrato dela começar a ficar com muito volume, a gente também começa a aumentar ainda mais as gorduras, que tem mais calorias ainda. Outro produto muito legal para a Vitória é a creatina. A creatina hidrata a célula, dá mais volume, dá mais força, recupera mais rápido os treinos, melhora a mente também. Então, a creatina associada ao hipercalórico, ela vai ter um ganho de volume de massa muito mais rápido. A Vitória pode usar pré-treino? Pode. Mas ela pode usar algo com muito estimulante? Não. Tudo que ela fizer que tiver estimulantes, ela pode acelerar o metabolismo dela. Nem esteira ela vai fazer nesse início, porque nós vamos poupar o máximo de gasto calórico dela. Então assim, mas ela vai usar um pré-treino da Max, muito massa, que não tem estimulante. Inclusive, quem treina à noite e quer um pouco mais de performance, você pode usar o pré-treino da Max. Barra de proteína, né? Então, por exemplo, a Vitória vai fazer refeições. Em algumas refeições ela pode, por exemplo, fazer um café da manhã e bater um hipercalórico. Talvez ela possa. No meio dos lanches que ela estiver em algum lugar, estudando, fazendo uma prova, alguma coisa que ela não puder comer, ela não pode ficar sem comer. Vitamina também, pessoal, a gente usa diretamente para a questão de proteção de intestino, para a desbiose, né? Para a permeabilidade de intestino. Muitas pessoas comem mal e se você come mal, com certeza a sua cabeça também não vai bem, tá? Então, a gente precisa cuidar do intestino de todo mundo, para que eles possam ter uma melhor absorção de nutrientes. Senão, não adianta você tomar o melhor suplemento se você não absorve ele bem. Pasta de amendoim, né? Na verdade, não é um suplemento, é um alimento. É uma pasta gourmet. Ela gosta de doce. Nós não vamos tirar todo o doce da Vitória, mas nós vamos criar alguns doces novos, né? E a pasta de amendoim, ela é uma delícia. Gordura boa, ingredientes legais que vão ajudá-la aí no meio do processo, a matar a sua vontade de comer doce, colocando calorias de qualidade também. Porque uma coisa, pessoal, é quem é muito magro, é ficar comendo muita porcaria, achando que a porcaria vai te ajudar a aumentar o seu peso. Muitas vezes você engorda, fica doente e perde massa, porque você está ingerindo calorias vazias. Então, hoje, a nossa intenção, além de não tirar tudo que ela gosta, mas é de incluir dentro da alimentação dela calorias nutritivas, tá? Para que ela ganhe a massa dela e fique saudável. Porque assim, magrinha, não significa que ela está saudável, tá? Ele nunca tinha tomado nada, nenhuma vitamina C efervescente na vida. No máximo, no máximo. O produto está gripado ainda. Que é o tamanho obrigado, né, Carlos? Então, é um cara que nunca tomou nada. É bem interessante. Por quê? Ele tinha um preconceito. Imaginava que a gente ia passar a bomba para ele, mas a gente ia passar a suplementação, que é um complemento. Boa parte você consegue tirar da alimentação, só que devido à vida corrida. Tanto é que ele não conseguiu chegar a tempo devido ao trabalho. A gente não consegue bater, realmente, as necessidades diárias. Então, a suplementação, ela entra para facilitar essa situação, ok? E vamos lá. A gente é, a dupla aqui, meio mal e tal, mas a gente é legal também. Então, é tão legal que a gente conseguiu um Whey sabor brigadeiro para o Carlos. Olha só. Cara, tu gosta de Nescau? Eu gosto. Isso aqui é bem melhor que Nescau e o melhor. Isso vai te ajudar a conseguir alcançar teu objetivo. Então, um sabor de Whey nesse brigadeiro, bem melhor do que Nescau. e uma fonte de proteína para você conseguir bater as necessidades diárias, ok? O Carlos, ele está bem pesado, né? Então, ele tem uma quantidade de gordura muito alta, ele está bem inflamado. Então, a gente precisa dar um up na questão imunológica. A vitamina D, na verdade, é um pré-hormônio. Então, ajuda na proteção hormonal, ajuda na proteção de cérebro, pulmão, coração. Então, é fantástico nesse momento que ele vai começar a atividade física, vai acabar inflamando ainda mais e a gente não quer que ele fique doente e acaba parando o processo. Então, a vitamina D, 2.000, o I ao dia ou até mais, dependendo da pessoa, da situação. E aí, conforme a recomendação, é bem importante para você. Se tu falar que está doido, a gente sabe que é mentira. Não adianta mentir não, cara. A gente também trouxe um pré-treino para ele. Então, assim, o pré-treino vai ser interessante para fornecer mais energia, para auxiliar na parte de foco, né? Com beta-urina, tem vasodilatador, tem a cafeína que vai gerar energia. Então, o pré-treino vai ser bacana, além da beta-lanina. E para fechar, né? Poxa, olha só! Estou muito gostando de olho, né, Carlos? É, mas eu tenho medo, o horário que tem que comer isso aí. Ó, isso aqui é como se fosse uma refeição. Por quê? Tem 29 gramas de proteína. Então, pensa assim, cara, eu estou comendo 100 gramas de frango em uma barrinha. Só que uma barrinha que tem mais sabor, né? Sabor chocolate trufado. Traria tanta saciedade como se fosse um prato de corrida? Talvez não, entende? Vamos fazer o teste. Mas... O canel é prático. Meio dia, né? Hora do amor. Nunca comeu esse aqui. Essa é a sua primeira barra de proteína. Olha aí, grava. É esse momento. Veja se vai te ajudar aí a não ficar com fome. Tchau! Tá bom! Hoje é o dia. Sejam bem-vindos. Chegou o dia do treino. Essa é a Roberta, coordenadora aqui da... Bem-vindo. Academia. Eles que vão apresentar pra gente hoje o SESC, como é que funciona. Então, pessoal, até que enfim chegamos na melhor hora. Academia. Vitória, Carlos, Fernando, todos eles estão sedentários. A gente sabe, pessoal, que o processo de mudança, ele é difícil. Tem que ter motivação. Nesse início, o que importa é a motivação. Porque nem sempre eles estarão motivados, mas estarão disciplinados. Então, hoje, a musculação vai fazer um pedaço muito grande da transformação de toda a jornada do Transformando Vidas. Pessoal, perna, quadriscos, é o maior músculo do nosso corpo. A maior quantidade de massa muscular se encontra nos membros inferiores. E é aqui que a gente começa a perder peso mais cedo ainda. Pra quem não sabe, o treino que mais queima gordura é o treino de perna. Você queima no dia de perna e você passa dias queimando pela quantidade de músculo treinado. Além disso, o treino de perna aumenta a produção de testosterona e proteção contra mal de Alzheimer. Então, você protege seu cérebro, aumenta sua testosterona e queima gordura a semana toda com treino de perna. Não deixe de treinar perna. Seja bem-vindo ao treino de perna, meu amigo. Pai, eu pensei que a minha perna não ia me decepcionar. Porque ela aguenta mais peso, né? Aí falta só duas quadras. Já fez um supino inclinado? Eu acho. Até o fim faz há muito tempo. Faz muito tempo. Música 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 Dois quilos de cada lado e ele já morreu. Música 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 Pensa, nova, leve, com dor Isso aí tá ligado diretamente à sua qualidade de vida Pensa nisso Quando você quiser parar, pensa em motivadores Qualidade de vida, dor no joelho, tão nova Imagina mais velho Entende? Então assim, aproveita É questão de uma semana, não tem mais dor, não tem mais nada Tem um cisto mesmo? Tem Ele tava atrás, aí ele veio pro lado e ele até explodiu a metade dele Ficou roxo assim, com sangue preso Ele vai começar, a gente vai ver isso daí Mas ele vai começar a se adaptar aí também Ele tá aí de boa porque você não faz força nem nada, entendeu? Se começar a movimentar, ele vai ter que se movimentar também Entendeu? Acredito que é uma adaptação mesmo Mas a gente vai na física, vai ver o que tem que fazer Se tem alguma coisinha pra aplicar, um laserzinho Alguma coisa que possa diminui-lo Faz um examezinho Mas eu acredito que ele vai se movimentar conforme a sua volta agora Entende? Deu uma cãibradinha? Só fez, ele só fez dois abdominals E tá com cãibra Adeus treino fofo, Fernando Cara, quando eu paro de treinar em volta, eu sempre Ah, nesse aqui, acho que uns 15, cara E eu vou te falar uma coisa disso Tu já assinou o contrato, então Pode desistir não Lá no fundo Tem um Musculuzinho, né? Esse peso que tu treinava todo dia, ele tá leve Então pessoal, chegamos ao final do primeiro treino Vocês podem ver que o Fernando e a Vitória estão um pouco mais cansados E olha só, tá feliz, cara Treinou, fez meia hora de cardio Eu não falei que melhoramente? Agora, a partir de todo dia, eles estarão aqui na Academia do Sesc Com seus treinadores Todo mundo já viu as dificuldades As metas Mas só pra vocês entenderem que essa é a parte mais importante Porque a estética, a autoestima, a mente, a qualidade de vida Ela se melhora aqui Na academia Por isso que a gente convida todos vocês que estão assistindo A pensarem Cara, eu preciso começar a fazer uma atividade física E porque não há musculação E Sesc Não tem só uma academia de musculação com os melhores equipamentos Mas toda uma estrutura que você pode aproveitar Você tem que conhecer o Sesc É gigantesco Obrigado, Sesc, pela oportunidade e pela parceria Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Pessoal aí, ó Tomando champanhe, tomando tudo E eu Bebeada, né? E é isso, gente E é isso. Bem? Bem? Bem, vai E aí E aí Legenda Adriana Zanotto